Esse aqui tava solteiro, fazia um mês E ela toda na maldade, estragadade, baby Prazer, vitória, o teu segredo Me conta agora, eu sei que tu não erra E a nova renda na minha história Eu me liguei nesse teu jeito e eu tô tranquilão Me amarro nessa sua sentada de ladinho E o pai tá bom, tô à vontade de sacanagem Eu tô voando nessa porra e tua bunda é mó viagem Vem pra cá, você chega no entretom Toma o frio, seu calor é bom Chama que arde, batimos saudade Aquece a minha vida, te quero até tarde